Música A terceira semana de educação física e esporte será encerrada hoje à noite. A semana foi organizada pelo programa de educação tutorial do curso de educação física da UEL. A semana teve como objetivo atualizar conhecimentos, apresentar trabalhos, interagir estudantes, professores e profissionais da área. Nós entendemos que ela é uma ação muito importante para o nosso centro. Nós paramos basicamente todas as atividades para que alunos e profissionais possam estar buscando cada vez mais conhecimento, aprimoramento profissional para as diversas áreas de atuação dentro do campo da educação física. Na manhã de hoje foi realizada a Mesa Redonda Perspectivas de Estruturação de Currículos no Ensino Superior. A mesa foi coordenada pela professora Maria Helena Guariente, da Prograde, e teve a participação dos professores Crivaldo Gomes, do Departamento de Educação Física, e da professora Evelyn Ogata Muraguchi, do curso de Medicina da UEL. Como nós podemos organizar o currículo de maneira a formar um profissional mais ético, mais centrado na questão científica e voltado muito para a prática dessa vivência. A palestra da graduação ao pós-doutorado sobre o movimento humano, as consequências para a formação profissional e acadêmica, proferida pelo professor da USP, Luiz Mochizuki, encerra a semana. A palestra será às 7h20 da noite, na sala 901 do Centro de Educação Física Esporte, o SEF. Tivemos uma boa adesão dos alunos, um grande envolvimento também dos colegiados, dos departamentos, algo que nos trouxe muito agrado. Nós esperamos que para a próxima edição a gente continue ainda a crescer com o evento, ganhe uma esfera ainda maior e também continue a oportunizar que a UEL possa ser conhecida fora daqui do centro. Nós queremos externar, na verdade, todo o trabalho que é feito da educação física para a comunidade.